Ei, gente! Boa tarde, bom dia, boa noite! Eu não sei que hora você vai assistir esse vídeo, mas eu tô aqui pra poder deixar meu depoimento sobre o curso da marca pessoal que eu fiz com a Carolina Caracas. E eu queria dizer pra vocês que o curso é muito mais do que eu saber se eu estou posicionada diante da tela, se tem quatro dedos aqui de distância, seria ideal pra eu fazer um vídeo, ou se a cor que eu tô usando me favorece ou não, ou se os óculos que eu uso vai chamar mais atenção e vai fazer mais conectividade com o meu cliente. O curso é muito mais do que isso, é muito mais do que saber como eu usar as minhas mãos, como eu me posicionar, como eu falar, qual o tom de voz que eu vou usar. O curso é muito mais do que isso. O curso nos ensina a ter presença, o curso nos ensina a acreditar que é possível, qualquer pessoa pode fazer, só precisa dar o primeiro passo. A minha história é longa com a Carol, eu já fiz um outro curso com ela, que foi o Arrasa no Insta e depois veio a marca pessoal. Mas pra poder resumir, em uma palavra, eu era pessoa cética em relação ao Instagram. Eu não tinha resultado no Instagram, em absoluto. Nenhum resultado, já tinha quatro anos que eu vinha alimentando a ferramenta, mas de uma forma extremamente desorganizada e sem foco, sem uma estratégia. E eu fiz o Arrasa no Insta, que já me deu estratégia e a marca pessoal trouxe uma pitada de eu mesma. Então, é uma imersão dentro da gente, pra que a gente possa fazer mais conexão com o nosso cliente. E aí, pra minha surpresa, eu tô pagando língua. O resultado veio e eu tô tendo clientes através do Instagram. Não é o número de seguidores, é o que você comunica e é o que você faz. Vale a pena. Vá conhecer a marca pessoal com a Carolina Caracas. Um beijo a todos vocês.